Essa noite eu quero te ter Toda se ardeia do sol pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, isso é luz e luz Vem chegando o verão O calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Essa noite eu quero te ter Toda se ardeia do sol pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Toda se ardeia do sol pra mim Toda se ardeia do sol pra mim Toda se ardeia do sol Toda se ardeia do sol Toda se ardeia do sol pra mim Obrigado.